As previsões de Pedro Aleixo sobre o AI-5 são utilizadas para explicar a impunidade de organismos da repressão, como a Operação Bandeirantes, na verdadeira guerra que se instala no país. Nunca vi essa tal Operação Bandeirantes, nunca fui, nunca passei perto, nunca soube do que se tratava. Eu via no jornal de vez em quando, as coisas me gravam no jornal, aqui ou ali, tem lá uma guerrilha dentro do governo, isso pode parecer, no Palácio, nas reuniões em que eu participei, em que eu participava o doutor Leitão, o chefe da Casa Militar, o chefe do SNI, em reunião em que um civil participou, e eu era um dos civis que participava em todas, eu nunca ouvi uma referência a esse problema desagradável, terrível, nada justifica a censura, a tortura, não há nenhuma possibilidade de justificar a tortura, mas eu nunca ouvi uma referência disso no Palácio. No período militar, três episódios vitimaram dois ex-presidentes e um presidente, e deixaram dúvidas. O primeiro com o Castelo Branco, num choque de aviões no Nordeste. Outro na colisão do carro de JK com um ônibus na Via Dutra. E ainda outro, com o próprio Costa e Silva, uma trombose cerebral que o inutilizou e devolveu ao Brasil, a Junta Militar. Na época em que foi o ato 5, a última coisa que você podia imaginar é que aquilo ia terminar daquela forma. Era inimaginável, mesmo porque aquele ia durar muito pouco. O presidente Costa e Silva disse para mim, Delfim, eu vou assinar a Constituição dia 7 de setembro. O presidente Costa e Silva era um animal absolutamente diferente. Ele tinha uma profunda admiração pelo vice-presidente, pelo Pedro Aleixo. O stroke dele é o acidente que construiu a história. É o acaso. Quer dizer, então, ela é produto desse acaso, é produto de uma circunstância imprevisível. São, de novo, como eu digo, são as consequências não esperadas de um fato que acontece. Eu não tenho a menor dúvida. Ele teria devolvido ao país, teria restabelecido a democracia em 69. Eu não tenho a menor dúvida. Se ele tivesse vivido até 7 de setembro, a história teria sido outra. Ele ia assinar a carta, que o Pedro Aleixo, e não conhecemos quem era o doutor Pedro Aleixo. Quer dizer, a carta era toda cheia de rococós liberais. Na minha opinião, precipitaria a anistia. Ele teria encurtado, e não teria acontecido nada de trágico, o que aconteceu no processo revolucionário. Dentro do governo Costa e Silva, ocorreram choques entre a chamada linha dura e a Sorbonne, a intelectualidade militar. Choques que acendiam as fogueiras sucessórias, como a do ministro do interior, general Afonso de Albuquerque Lima. O que acontece é que o Afonso tinha desejo, estava dentro do governo, achava que o governo podia ser um bom instrumento para ele chegar à presidência. E o Afonso também tinha um ofiliário particular. Era aquele grupo paramilitar que ficava em volta dele, incensando. Era um negócio muito parecido com o ofiliário do Goberi, quer dizer, do Geisel. Então, esses ofiliários se criavam para, na verdade, montar coisas contra o inimigo. Falsificar, na verdade, era esse o problema. Ele tinha lá um grupo, e não era só coronavírus, ele tinha civil. É muito pior, porque o civil, o civil quando entra num negócio desse é porque não tem nenhum caráter, realmente. Porque o militar, a gente até perdoa, porque ele está lá num círculo restrito. Agora, civil, em ofiliário de militar, é o que não tem caráter, definitivamente. Quem chegaria ao Palácio do Planalto? O civil, ia ser o Lacerda, o próprio Juscelino. Podia até voltar o maluco com o Jânio. Nem sequer aquela ideia minha, dizer, bom, esses estão fora. Porque não havia nenhuma razão, não havia nenhuma razão para meter o Juscelino fora desse processo. O que o Juscelino fez? Anunciou bem. Porque o Juscelino tinha algum mal essencial? Não, o Juscelino, na verdade, é outro que tinha uma concepção de nação, de entusiasmo. O próprio Lacerda tinha feito uma administração de boa qualidade na Guanabara. De forma que o Magalhães Pinto, naquele momento, não tem a dúvida. Se ele tivesse assinado a Constituição, nós íamos ver uma corrida de civil. Aquilo ia ser um circo de grande qualidade, compreende? E que ia mudar a história a cada dia. Eles nem iam dormir para poder trabalhar 24 horas. Ia alterar tudo. E o Costa tinha a clara convicção de que isto era necessário para o Brasil caminhar. E aqui, ele jamais teria feito isso, na verdade, sem o conhecimento total do Médici, que era o chefe do SNI. Essa história um dia vai ser contada, realmente, e que ela foi abortada por um ato da natureza. Nas fogueiras do Planalto, outras ambições foram queimadas. O rastilho que atearia fogo a uma delas começa ainda no governo Médici, o período em que a economia atinge crescimento de até 14% ao ano. O crescimento até 73 foi muito grande. Quer dizer, se você pegar o produto real, PIB real, ele dobrou, um pouquinho mais do que dobrou no período. É um crescimento fantástico. O Brasil começou a se complicar com a primeira crise do petróleo. Em 72, em Roma, numa reunião do Fundo Monetário Internacional, o então ministro de Finanças da França, Gilles Cardestan, que tinha uma relação de grande amizade com o Brasil, e gostava do Brasil, realmente, me chamou um dia e me disse, ó, Delphine, vai haver uma crise. A OPEP está se preparando para fazer um cartel. E ele me disse, nós supomos que o preço do petróleo vai para 5 dólares o barril. O preço do petróleo era 1 dólar e 20 o barril. 1 dólar e 20. Eu cheguei no Brasil, comuniquei isso ao presidente Médici. O presidente Médici organizou uma reunião nas Laranjeiras, junto com o presidente da Petrobras, que era o futuro presidente Geisel, com o chefe da Casa Militar, com o chefe do SNI, com o ministro de Minas e Energia, que era o Antônio Dias Leite. E, nessa reunião, eu comuniquei isso ao governo, quer dizer, o governo sabia, em setembro de 72, que ia haver uma crise. Infelizmente, o general Geisel, com uma atitude um pouco arrogante, disse que esses escadestrãs não entendem nada de petróleo. Quem tem nada de petróleo sou eu. E não vai haver isso. Houve lá um atrito desagradável. Mas o que aconteceu? O Brasil não se preparou. E, realmente, 18 meses depois, a crise veio. Naquele momento, nós estávamos propondo, eu e o Dias Leite, estávamos propondo contratos de risco para a Petrobras para acelerar, simplesmente, a nossa produção de petróleo. É preciso dizer o seguinte. A Petrobras, durante esse período todo, cresceu muito pouco a produção interna. Uma política da Petrobras era, na verdade, você guardar as reservas. Era muito mais fácil de importar do que tirar petróleo. E o Brasil entra na grande ciranda do endividamento.